Está começando o primeiro React TW 2020, não tem cloma aqui, mas tem a minha carinha tão bela e singela como sempre. Vamos reagir ao clipe do Armandinho Amor Vem Cá? Começando agora! Hoje o pôr do sol não é mais lembrança A luz dos olhos da coragem que parou em mim Hoje eu aceitei entrar na tua dança Pois meu carnaval chegou ao fim Você me aceita do jeito que eu sou E sabe a hora certa de fazer amor Esquece o que ficou pra trás Pois hoje eu vim aqui pra te dizer Amor, vem cá Eu quero só você pra amar Amor, vem cá Que a gente não é mais criança Amor, vem cá Lua de mel, a beira-mar Amor, vem cá Amor, vem cá Hoje o pôr do sol não é mais lembrança A luz dos olhos da coragem que parou em mim Hoje eu aceitei entrar na tua dança A luz dos olhos da coragem que parou em mim A gente não é mais lembrança A luz dos olhos da coragem que parou em mim Amor, vem cá Amor, vem cá Amor, vem cá Todo céu, todo azul do infinito Não é maior que o nosso amor nem mais bonito Amor, vem cá Eles devem ter se divertido muito fazendo esse clip Vários paisagens bacanas, vários layouts legais E deve ser um camarada que foi junto, né Que a gente não é mais criança Legal, pra cantar Amor, vem cá Lua de mel, a beira-mar Armandinho, se quiser, comenta aqui embaixo Diz como é que foi Vem cá Amor, vem cá Ab wereldor de mel, a beira-mar Armandinho, se quiser, comenta aqui embaixo Amor, vem cá Amor, vem cá Amor, vem cá Amor, vem cá Amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL